Tacou o berrante aí, o último berrante desta segunda-feira e a gente encerra com chave de ouro mostrando essa novilhada espetacular do protocolo 953, Márcio. Márcio, é uma mercadoria de prateleira de cima, o pessoal tá vendo aí, lá estamos 84 animais, 100% aprovado para 1953, Márcio. Nossa! Um lote fácil de novilha, viu Márcio? E veio da nova PEC, da Fazenda Flor da Terra, né Márcio? É isso aí, mandar um abraço para o Parlindo e também para o Eliezer, que é o gerente, que é o que produziu essa mercadoria e fez com capricho, Márcio, para atender o consumidor. Nossa senhora, gente, novilhada zero dois dentes, acima de 20 arrobas de peso, viu? Queria mandar um grande abraço, pessoal, da Fazenda Flor da Serra e também, você quer aprender a produzir esse tipo de gado aqui, pessoal? Com sustentabilidade, gordura ideal, peso, era, enfim. Na semana que vem, no dia 20, numa das fazendas do Arlindo Vilela, ali perto de Cuiabá, Fazenda Lua, vai acontecer um dia de campo, que na verdade é um evento itinerante, daquele famoso Capim Day, que a professora Janaína Martucelo realiza lá em São João del Rey, Minas Gerais. E ela vai estar lá, nesse trabalho do Capim Day itinerante, na Fazenda Lua, ali pertinho de Cuiabá, que é uma das fazendas do Arlindo, nesse caso aqui, esse gado foi produzido na Fazenda Flor da Serra, lá em Rondonópolis. Mas, você vai poder conhecer um pouco mais a fundo o trabalho do Arlindo e da equipe dele, nesse Capim Day, que vai acontecer, portanto, semana que vem, dia 20, lá na Fazenda Lua. É só entrar em contato com o pessoal da propriedade, para poder fazer a sua inscrição, tá bom? Algum recado final para a gente encerrar o Giro do Boi dessa segunda-feira aí, ô Macho? Ô Mauro, mandou um recado aí para os nossos parceiros do Valdaraguai, que dia 18 e 19 de outubro, é o nosso circuito melhor, o pessoal já ir preparando aí, porque para fazer mercadoria especial, tem que ter prazo, então já adiantamos para a disputa ser encerrada, até porque os parceiros que a gente já tem inscritos, estão vindo para ganhar. Eita, rapaz! Portanto, na segunda quinzena de outubro, dois dias de abate técnico do circuito Nelore em Barra do Garças, já faça a sua inscrição, tá bom? Ô Márcio, obrigado pela sua apresentação aí desse lote aí, pelas informações, um forte abraço, boa semana, Adelida Campeira, para todos aí no Vale do Araguaia.